Fala minha gente! Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E hoje o vídeo é de queimou assim Hoje é aquele tipo de vídeo que vocês amam Que vocês estão gostando Que é o seguinte Provando comidas do mercado E a comida de hoje é nada mais nada menos Do que um fettuccine com molho de bolognese Então se você ficou com água na boca Assim como a gente Já clica no gostei pra ajudar a gente aqui no canal Se inscreve no canal porque tem vídeo novo toda semana Aqui pra você acompanhar e não tem de nada Beleza? Então se gosta do vídeo Minha gente, hoje nós vamos provar Esse fettuccine Aqui ó, de bolognese Não sei como chama, tá? Pra mim é fettuccine Fettuccine com molho de bolognese Da Perdigam É como se fosse um espaguete Ou é talharim, não sei Tá mais pra talharim, né? Tá mais pra talharim, né? Com carne moída, né? Que é esse molho de bolognese Que é uma carne moída, ó Aqui em cima tá dizendo massa de grano duro Será que é dura a massa? Não sei Mas ó Esse negócio é uma pegada italiana, né? Fettuccine É, negócio bem o gosto de chefes, né? Aqui diz que serve uma pessoa Aqui embaixo tem o zéu, né? Uma poção serve uma pessoa Então a gente comprou dois, né? O meu e o de mose Que vai ser a nossa janta de hoje São 350 gramas E aqui tem dizendo, ó Feituccine ao molho bolognese Com queijo mussarela E queijo parmesão Olha, macarrão combina com carne, né? Que é a bolognese E também combina com queijo Que bom Minha gente, e é o seguinte Como vocês sabem A gente sempre fica preparada O mais rápido possível Conforme diz na embalagem E aqui na embalagem Ele dá dois modos de preparo Não sei se vai dar pra vocês virem aí Mas ele dá o modo de preparo Tanto no micro-ondas Quanto no forno E a gente vai usar o micro-ondas, tá? Nós temos forno Mas pra ser mais rápido A gente prefere usar o micro-ondas E aqui Ele diz o seguinte no micro-ondas Prepare o produto congelado Ou seja, né? Você tira do congelador E coloca lá A gente já tirou agora Com a película plástica Fazendo uma pequena abertura Em um dos cantos Durante seis minutos Em potência alta Retira a película plástica e cita E aí? É, e aqui atrás também diz Que é uma receita exclusiva Da Perdigão, né, Mônica? Tudo para lembrar Aquela refeição caseira Que tem sabor Imponfundível De comida feita com carinho Só pra lembrar, tá, minha gente? Não é publi Então isso aqui Saiu do nosso bolso Da nossa feira Né? Se a Perdigão De assistir esse vídeo Alguém aí do marketing Quiser fazer uma publi com a gente Estamos aceitando, tá, minha gente? É chique, viu? Minha gente, antes de preparar A gente vai mostrar em detalhes Aqui a embalagem pra vocês, tá? Porque a gente sempre também Compara a questão de Como mostra na embalagem E como realmente o prato fica, né? Porque isso engana muito Então vamos mostrar aí Música 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 Prontinho, minha gente A gente abriu aqui, ó De um lado e do outro, né Na embalagem fala que é pra abrir só Nas laterais, não é isso, Mozi? O Mozi já abriu aqui o meu Vai abrir aqui o dele Um ponto positivo já pra esse filmezinho plástico aqui, ó Bem tranquilo de abrir, né Porque você puxa, ele não se rasga, tá Tem outros que a gente já deixou de mercado Que você põe, sempre que ele puxa, ele se rasga todinho Esse aqui não Exatamente, saiu bem inteirinho, tranquilo Esse aqui tá fechado, ó Nem tem a pontinha de puxar Tô puxando aqui por esse cantinho Mas, ó, quando puxa Vem inteiro, ó, não se rasga, tá? É, porque tem alguns que vem com a instrução de você fazer Mas a embalagem não ajuda, né? Mas isso aqui, ó Tranquilo E no meio deixa colado E agora simbora preparar E dessa vez vamos fazer como vocês falaram Eita, tá aí o... Não vamos errar, né? Pois é Vamos colocar um de cada vez Um de cada vez Você viu que o aqui era bem grande, né? É, grande Mas vamos seguir a regra É, vamos seguir a regra, né? A gente queria... A gente prefere colocar os dois Mas vocês disseram que não era pra colocar os dois Então, ó Segundinho e... Bora lá Olha só Já retiramos do micro-ondas Tá bem quentinho, né? Obviamente Agora eu vou remover toda a película Óbvio que eu vou lamber aqui, né? Hum... Isso aqui é baixa renda, viu minha gente? Isso aqui é um estilo de vida Estilo de vida Uma vez baixa renda É sempre baixa renda E olha só Ó o queijinho Daqui eu tô vendo o queijinho, ó Hum... E eu já tô de água na boca, viu? Porque parece ser maravilhoso Aí agora eu vou retirar daqui E colocar no prato pra vocês verem E eu já tô de água pegamos aqui ó um refrizinho não é bom para acompanhar a hora que você olha um brinde a comida pronta vou até botar aqui para não atrapalhar a visão desse prato minha gente bonito viu ei respeite muito bonito minha gente ó realmente se tratamos aqui agora ficava um negócio mais apresentável né exatamente e assim é primeiras impressões eu achei que vem pouco a quantidade tem bastante muita comida é 350 gramas né é tipo assim estilo aquele lugar que você vai comer assim com um prato e um prato é estilo restaurante entendeu vai ter para ser aquela lasanha enorme eu acho assim que é ok a gente só vai ver se no final né se vai você se você está satisfeito é mas o primeiro ponto que a gente dá para julgar que a gente da aparência é em termos em termos de o que ele gosta na embalagem e o que é realmente é nosso exatamente e muito bonito né tudo ele coloca tipo assim prato de restaurante eu acho que inclusive até mais bonito do que na embalagem o que tá o que tá aqui na no prato eu acho que tem bastante molho né assim também eu vou eu particularmente gosto quando vem molho eu vou fazer um arroz e meio que tem um pedaço de pão e que eu vou meter aqui dentro meu e eu vou comer agora e aí vamos lá um agora tá bem quente né mas eu tô tranquilo que o meu foi o primeiro você tem né o meu tá mais quente né a questão da massa do grão que ele colocou massa grão duro né grão duro e sei lá não sei o que eu sei que a massa muito boa e ela fica no ponto muito bom é nem muito cozida nem eu lembro que teve um prato que a gente comeu que tinha arroz o arroz com o meu do meu cru mesmo esse daqui ficou assim esse prato vem com macarrão assim no ponto no ponto ainda vai comer tudo de uma vez ele é uma gente delícia um muito bom mesmo aquele prato que na primeira impressão você já uma né muito bom muito bom e aí qual a nota do prato e vem com queijo de verdade eu não dá vontade de parar de comer olha o queijo e outra coisa quando é bom você sabe assim um ó top meu deus muito bom e vai querer comprar direto é que eu vou nos comprar novamente no mercado muito bom na minha opinião eu não poderia ter vindo menos molho ou mais macarrão não sei vem muito molho só que o molho é muito saboroso entendeu é um é forte né é um bom é aquele molho fraquinho é um molho bom mesmo e uma coisa importante eu não lembro o preço né mas assim eu sei que foi menos de 15 reais eu acho que girou em torno de 10 reais velhos quem é fã e esses nossos vídeos de compra de mercado é que é um dos melhores vídeos aqui do canal é que ter visto vai ter visto o valor que a gente sempre mostra a vocês né é se você quer ver mas só e assistir o vídeo de feira um perfeito se tivesse queijo enralado eu coloquei por cima é muito bom muito bom e na embalagem indica você colocar um queijo ralado por cima indica só que a gente não tem queijo ralado tem que fazer feira meu deus tem jeito muito bom na coisa só como ele é que depois de novo finalizamos aqui minha gente moza e aspou o prato porque ele gosta de molho ele gosta de um dos pratos preferidos dele é para mediana então ele gosta desse molho aí agora ele vai ficar com o meu que sobrou né como é que o tal do bacharrida faz assim você junta meu deus você vai até onde dá um meu deus depois de fazer assim não pode desperdiçar meu deus sério esse molho sensacional tipo muito muito bom meu deus acho que a receita que ele deve ser exclusiva perigão né eu acho que é será que foi eric jacán que fez bebendo que a gente não é para descer agora e aí mozzi minha gente sobre o prato só elogios né é muito bom a única ressalva que eu tenho a fazer é que pra mim no caso que não curto tanto quanto mozzi muito bom mas pra quem gosta de 11 maravilhoso molho né mozzi muito bom ótimo pra ele tá ótimo e pelo menos pra quem não gosta pelo menos o molho é muito saboroso então assim se você quiser até pegar o molho guardar e depois colocar com pão com cuscuz meu deus do céu imagina a gente faz um molho com cuscuz com isso aqui bota em cima entendeu meu deus esse molho com cuscuz meu deus muito top enfim a gente como vocês viram a gente gostou muito assim sabor tudo uma apresentação muito bom e se você for dar uma nota de 0 a 10 acho que eu daria 9 9 9 9 porque eu não tenho certeza do preço né mas assim sério compraria de novo sem dúvida nenhuma tá exatamente então se você quiser testar e também quando você fizer na sua casa né se você comprar e fizer a gente no instagram né mas a gente lá no instagram provando aqui indicação da ju e do rodrigo marca a gente lá da família baixa renda então não esquece nosso instagram tá aqui no cantinho da tela aqui ó e é isso tá beijinho espero muito que vocês gostem compartilhem com os amigos de vocês que gostam de vídeo de comida né que muita gente gosta beleza e é isso gostaram não clica abaixo se não gostei aqui pra gente se inscreve aqui no canal para você não perder os nossos próximos vídeos e é isso o seu beijo filho com deus e tchau meu deus e aqui ó e aí em e aí e também e aí e aí Obrigado.